Uma mulher atiou fogo na própria casa na colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. A filha dela de um ano e o filho de 13 estavam dentro. Esta bíblia foi um dos poucos objetos resgatados das chamas. O incêndio começou por volta das 8 da manhã. Segundo os vizinhos, a própria dona da casa ateu fogo na residência dela. Ela queria matar os dois filhos para se vingar do marido, com quem teve uma discussão na noite anterior. Depois que os moradores viram a fumaça, correram para salvar as crianças. Assim que chegaram ao local, foram impedidos pela mãe, que os ameaçou com um pedaço de madeira. Segundo eles, a mulher é usuária de drogas e alcoólatra. Ela foi para ali e depois ela voltou com o copo de cachaça. Ela tinha atacado fogo já. A cunhada da incendiária conseguiu retirar as crianças da casa. Elas foram encaminhadas para o conselho tutelar. A mãe das crianças foi presa em flagrante e deve responder por tentativa de homicídio. O Tribunal de Justiça do Amazonas vai realizar no mês de setembro uma campanha para diminuir o número de casos de violência contra a mulher. Nesse mês de agosto, a Lei Maria da Penha completou 11 anos. Na sala do Centro de Monitoramento de Segurança, uma estação fica à disposição de mulheres ameaçadas de morte. 157 têm acesso ao alerta rosa, uma espécie de botão do pânico. No momento em que esse alerta é disparado, a atendente segue um protocolo e manda a viatura mais próxima daquele local de ocorrência. Do ano passado para cá, sim, mulheres entraram no serviço. O dispositivo é usado nos casos mais graves, mas os registros de violência contra a mulher vão dos mais simples aos mais assustadores. E em muitos casos, as vítimas desistem da denúncia. O número de processos de violência contra a mulher aumenta a cada dia. E quando eles chegam ao Poder Judiciário, as vítimas não podem mais desistir da denúncia. O magistrado tem um prazo de até 48 horas para analisar a concessão de proteção. A urgência da lei tem salvo muitas mulheres. É uma garantia da Lei Maria da Penha. Ela é um elemento, um dispositivo de emancipação para as mulheres. Mas é verdade que ela está ainda em processo de implementação. E nesses 11 anos, nós esperávamos que já tivesse muito mais a garantia de políticas públicas relativo à lei. E a gente tem que dizer que tem, mas falta efetividade dessas políticas. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha no país, uma em cada três mulheres sofreu algum tipo de violência nos últimos anos. E em 61% dos casos, o agressor é conhecido da vítima. No fim de setembro, a Justiça do Amazonas vai realizar um mutirão para agilizar os processos e promover a paz dentro de casa. Será realizado agora, dia 18 a 22, e já estamos em plena organização e tudo, não só os dois juizados da capital, mas também o interior. E depois terá mais um outro em novembro. São três. Isso é a determinação do CNJ. Esse mês foram registrados pelo menos três casos de mulheres assassinadas, duas delas adolescentes. O Amazonas é o quarto estado brasileiro com o maior crescimento de homicídios de mulheres. Só este ano, nove foram mortas. Esta mulher escapou por pouco. Sofri dez anos. Por que você decidiu sair, denunciar? É porque eu já tinha, assim, na verdade, quando eu comecei a ser agredida bastante vezes, né, Eu procurei a delegacia, umas cinco vezes eu registrei o boletim de ocorrência e nenhuma das vezes foi seguido em frente o processo. E foi quando eu decidi sair de casa. Ela conseguiu ajuda no Centro de Referência dos Direitos da Mulher, em Flores, onde todos os dias várias mulheres chegam em busca de ajuda. Aí eu tenho um filho que é dependente químico e aí eles também ajudam nessa parte. Que elas são encorajadas a denunciar e recebem assistência psicológica e social. Aqui nós temos mais de quatro mil atendimentos e esses atendimentos nós damos toda a prioridade, Porque nós temos mulheres aqui em situação de vulnerabilidade social, mas dentro dessa vulnerabilidade social nós também temos um número muito alto de mulheres vítimas de violência. Em casos de violência, o melhor mesmo é procurar ajuda. Se a mulher tiver medo de ir à delegacia, os centros de apoio podem ajudar e muito. Esse funciona em Flores. Os endereços dos outros estão na página da Semajde na internet. E uma quadrilha foi presa no início da tarde de hoje em Rio Preto da Eva. O grupo planejava assaltar uma agência bancária e uma empresa que faria o pagamento dos funcionários. Os quatro homens chegaram na cidade ontem à noite e com eles foram apreendidos um carro, pé de cabra, furadeiras, serras, marretas e dois revólveres que seriam usados na ação criminosa. Uma motocicleta também foi recuperada. Os quatro homens vão responder pelo crime de formação de quadrilha e organização criminosa. Um deles é foragido do sistema prisional de Manaus. A seguir, temporal causa estragos em Humaitá, no sul do estado. E ainda filas marcam o primeiro dia de troca de ingressos para o treino da seleção brasileira aqui na capital. Você confere já já. Tchau. Tchau. Tchau.